Salve galera do ViniBug Games! E a Lady Jockey vai jogar hoje comigo Oi pessoal! E com a... Peraí A Rápida É a Rápida que tá aqui pra jogar Sim O mapa do Parque do Itacoisa Eu chamei ela e ela topou Diretamente lá de Paris Vou comprar um bilhete aqui pra gente entrar no Parque do Itacoisa, tá? Tá Não era... Sai a Rápida, não era pra ter chamado ela, né Lady Jockey? Ah, eu sou oficialmente a pessoa que mais chama alguém que vocês não querem Realmente E olha É... O trenzinho tá quebrado A gente vai ter que ir correndo mesmo aí Uhum Tá... Ó, tá vendo aqui? Tá quebrado O chão é lava, cuidado! Esse mapa é muito legal Já joguei outras vezes aí no canal, galera Depois olha E olha Tem o balão do Itacoisa Eu ia falar isso agora Que eu gosto bastante desse mapa É bem legal Uhum Olha lá embaixo, ó É quando o Itacoisa se transforma no filme, galera E olha A boca dele como é que fica É... Gigante Sim lista Eu nunca vi o Itacoisa com essa boca Mas eu sei que é dele Não vi não Se cair ali já era E olha Tá caindo esgoto na boca dele É por isso que ele deve ter aquele bafo Eu só sei de uma coisa Pra ele ficar com essa boca Provavelmente a gente tem que estressar muito ele É verdade Ah, queimei Eu fui rir Acabei me queimando Tá Porque você é ruim mesmo, Vini Pois vamos ver Quem vai acabar primeiro? Vamos ver, galera Comenta aí Quem vocês acham Que vai terminar primeiro esse mapa, hein? É... Hashtag ViniBug aí Por favor, coloca aí Comenta aí Hashtag ViniBug Hashtag LeniBug Deixa o like aí, galera Pra gente... E comenta outros mapas legais, hein? Esse é um dos melhores que eu acho Do Roblox Sem dúvida alguma O problema é que O Itacoisa aparece nele Já tá aparecendo ali Ele com o braço assim, ó Tentando pegar Lendio, por que você tá parado? Travou aí Foi igual o... Ah Ah, foi falar de mim Tá igual o celular do seu Irmãozinho que disse que travou Ah, travou o celular Meu celular Toda vez que o Coringa cai Ou morre Ele diz Travou meu celular Travou meu celularzinho Passei pelas mãos Do Itacoisa Agora vamos Pular pelos canos Do mapa do parque Do Itacoisa Será que existe um parque Realmente do Itacoisa? De diversões? Tipo Tem uns brinquedos Do Itacoisa Não sei Você pode pesquisar No Google Lá tem tudo Eu vou pesquisar Uhum Boa ideia Tá, deixa eu subir aqui Ah, a rapina caiu Ela tava na minha frente Agora tá lá embaixo Então com certeza Ela caiu É, a bicha Lady Joker tá Tá dando a vida, né? Lady Joker Ah, eu quero ganhar do Vini Porque eu vou É, eu vou provar Que agora eu estou Muito melhor do que você Eu até esperei um pouquinho Que a rapina chegar Que eu tô bonzinho hoje Uhum Agora eu só não entendi Por que você chamou a rapina Ah, porque eu acho que Eu pensava que você Tava com saudade dela Eu não Uhum Ela está muito bem Lá em Paris, tá certo? Deve estar muito feliz por lá Ela tá mesmo Ali, ó Vou até dar um tchauzinho pra ela Tchauzinho Tô aqui em cima Da próxima vez Eu vou chamar a Sol Ah Aí eu realmente Nem jogo Tá certo? Se chamar a Sol Pra jogar comigo Eu não jogo Uhum É exatamente isso Tá, deixa eu sair aqui Ah, já sei onde vai dar Na roda gigante E galera Olha quem vai aparecer Aqui na frente Vou mostrar pra vocês agora Vamos lá A gente tem que subir Na roda gigante Mas tem muita coisa Correndo atrás de Miku Uma faquinha Ah, corre, corre Carra Ufa Por que você tá rindo Lady Jockey Eu tô rindo Porque eu acho muito engraçado Existe a coisa É mesmo Ah, Rapina Conseguiu passar ali também A Lady Jockey Com certeza já está lá em cima Você andou treinando, né Lady Jockey Você não jogava muito bem, não Ah, Finibug Eu andei treinando Ah, tá certo A Lady Jockey Vocês acham a Lady Jockey gamer? Eu não acho Ah, eu tô treinando pra isso Eu ainda não sou uma gamer Qual é o outro jogo Que você joga Além de Roblox Ah, eu gosto de jogar Free Fire Ah, Free Fire é legal E também eu gosto de Fortnite Fortnite é legal também Galera, comenta aí Quais são os jogos Que vocês jogam Eu vou ver os jogos mais legais Eu vou fixar o jogo Mais legal Que alguém comentar Que joga sem ser Roblox Vou ver aí Quais são Que vocês comentaram, hein É... Subway So Subway Ah, é legal Esse jogo é muito legal Não dá pra jogar Tem que você tá esperando Em algum lugar assim Aí, tá Vai demorar pra chamar você Sabe Você vai Ah, saímos aqui do brinquedinho Foi muito emocionante E vamos tentar passar disso aqui, ó Ah Cadê morrendo E... Olha, eu vou falar uma estratégia aqui Pra passar disso, galera Quando vocês chegarem no meio Assim, ó Pula Ó, quando chega no meio Pula Isso aí Aí é mais difícil de morrer Entendi Vamos passar dessa parte aqui Senão vira picadinho de mini bug Passei Ah, isso é difícil, hein Esse pra passar de primeiro É difícil Eu vou colocar a câmera de lado Assim, ó E aí dá pra ver melhor Vai, vai, vai Passei De novo De novo A tática é essa Coloca a câmera de lado Que fica mais fácil E esse portal aí Onde é que isso vai dar Um portal Apenas uma maneira É Só tem uma maneira de descobrir Passando, né Vamos lá Pois é Ah, o vulcão É a parte de fogo Eu lembrei agora Tem fogo pra todo lado Tchau, Lady Joker A Lady Joker cai Eu acho que alguém passou, hein Lady Joker Eu acho que agora O Vinny Bug está na frente Mas do jeito que você está indo Você vai cair já já E eu vou passar de você de novo Porque eu estou indo como? Eu estou indo bem É só passar assim, ó Só ir seguindo o fogo Ai, quase que a gente me pega A Rápida A Rápida agora está na frente Mas agora o importante É ganhar da Lady Joker Questão de honra Tenho que ganhar da Lady Joker Lady Joker sempre ficou pra trás mesmo, hein Ih, a Rápida caiu Tá, passei Mais um portal Ó, a Lady Joker está lá atrás Com a Rápida Esse portal deixa a gente super rápido Igual do Flash Vamos lá Uhul Passou Mais um Nossa, quer chegar no finalzinho E pula Chega no finalzinho Ó, pula Chega no finalzinho Pula Mais uma Isso aqui é o que? Parece os dinossauros Gigante Pula Finalzinho Vai, vai, vai Mais um Último Cheguei no castelo Consegui Tá, agora tem outro portal, né, pessoal Esse outro portal é o de pular A Lady Joker já está chegando Eu disse a você Pra você ir rápido Porque eu vou te alcançar Será que ela vai conseguir Enxerar em mim mesmo, pessoal? É, claro que eu vou Eu estou muito boa agora A Rene Bull É, ela está jogando bem Mesmo Mas olha, eu não morri Nenhuma vez ainda aqui Assim, ó Depois que eu passei dela Então eu acho Eu acho que ela só vai passar Se eu realmente morrer Alguma vez Se eu não morrer Ela não vai passar Então vamos Concentrar, hein Tá, essa parte é difícil Cabe mais um O pulo da gente O pulo da gente ficou gigante Como esse negócio no pé Eu sou bonito Cadê você? Nem estou vendo Ah, ela está ali Não Eu fui olhar para trás Cadê a rapida? Sai Ah, a rapida também não está aqui Sai, sai desse jogo Passei Passei Porque eu estou super concentrada Filho e buguei Vai, vai, vai Mas eu fui Caramba, ela está muito rápida mesmo Olha, ela já está Calma, me espera Me espera um pouquinho Não, não vou esperar nada Eu vou ganhar de você Ah, armadilhas de urso Da Granny Vai, vai, vai Vai, vai Mas eu passei Calma, vai Vai Ufa, foi Calma Agora, se você morreu Eu não posso morrer Eu não posso morrer Mas deu uma mensagem A gente está chegando No finalzinho Ela não morreu No último aqui, ó Depois disso já bate Na montanha Calma Não posso morrer Eu não posso morrer Logo quando eu ia dizer Que eu gosto muito dessa parte Eu pego e moro Galera, tá Não posso morrer Calma Pula, pula Ah, não Cadê a Lady Ok? Ela está lá atrás Vai, vai, vai Calma, concentra isso Passei, passei Galera, a gente já está chegando No final A Lady Ok está ali, ó Ela está vindo Não, não, não Vai, vai Mais um, mais um Vai, vai, vai Ai, você morreu Agora é só chegar Na montanha-russa E aí a gente vai ter ganho Da Lady Jockey Vai Um, dois, três E... Cheguei Na montanha-russa A Lady Jockey chegou agora O que? É O que? O que? O que? Cagado é isso E aí, mano, caiu no finalzinho Então é isso, galera A Lady Jockey Que desafiou o Winnie Bug Se deu mal Ela manipulou lá pra trás Eu quero até hoje Vou chegar aqui no final Vou mostrar pra vocês Que eu acabei o mapa E é isso Mais um pontinho Pro Winnie Bug Encontrar a Lady Jockey Ela chegou agora Então é isso, galera Se inscreve no canal Deixa o like Se vocês gostaram Esse mapa é muito legal Amo vocês Valeu Fui Fui Fui